Tinha um do acostamento, como muitos ciclistas fazem. Olha só, e quando esse carro preto passa e derruba a mulher, encosta na ciclista e ela cai. Ela se desequilibrou e caiu no meio da pista. Esse homem muito gentil que estava na calçada foi lá acudir, foi lá ajudar. O carro foi embora, não prestou nem socorro para saber se a mulher tinha se ferido, para saber se tinha acontecido alguma coisa com ela. Ainda bem que ela estava paramentada, inclusive com um capacete. As pessoas que estão na calçada, a gente nota esse homem aí, vai lá para ajudar. Ela fazia parte de um grupo que vinha do cumbuco, um grupo de ciclistas. Os ciclistas foram na frente, tinha um pilotão na frente, ela ficou mais atrás. A pessoa que enviou para a gente esse vídeo disse que ela se machucou na boca e passa bem. Ainda bem, agora você, amigo ciclista que costuma andar, tem esse hobby ou por necessidade mesmo, vai para o trabalho, vai para algum destino de bicicleta, sabe como é perigoso. Ainda a gente precisa avançar muito no quesito respeito aos ciclistas no trânsito, porque ainda com ciclofaixa há desrespeito. Infelizmente, infelizmente, eu preciso mudar essa nossa mentalidade. Obrigado.